A paz do dia, o amor no chão, informar no coração Notícias do céu, veredas sem fel, esperança no papel Paz e amor, a cada informação no seu coração Sintonia do bem, mundo além, onde a paz tem A palavra voa, a alma ecoa, no jornal que soa Paz e amor, a cada informação no seu coração A palavra voa, a alma ecoa, no jornal que soa Paz e amor, a cada informação no seu coração